Música Seguinte e meninos a mais um vídeo, dessa vez mais um vídeo da nossa queridíssima série Pokémon Evolution Eu sou o Goten, estou muito feliz de trazer mais um episódio pra vocês E a primeira coisa que eu peço é que você deixe o joinha aí embaixo, porque essa série vai ser lendária Na verdade esse vídeo vai ser lendário, porque sim, hoje eu vou tentar capturar o meu primeiro lendário E cara, vai ser muito importante que você deixe o joinha aí embaixo, se inscreva no canal caso seja novo E se torne um treinador você também, fechou? E hoje eu tô aqui com o Luizão, mano, e aí, véi? Valeu, doidão não é o Dragon Doidão, o quê? Não entendi nada, mas é isso, cara, vamos continuar o vídeo aqui A missão de hoje, Luizão, é simples, cara, a gente vai abrir algumas Lucky Pixelmon Sabe aquelas Pokébolas que podem vir qualquer coisa? Hum, eu tô ligado, isso aí, eu já abriu algumas, hein E mano, abrindo isso daí, tem muita chance de vir lendário Então, mano, eu tô muito ansioso, cara, eu tô com medo também Caramba, eu sou sortudo, eu vou falar a verdade, Luizão Ah, vamos começar então Mano Oh! Master! 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 Eu baixei esse negócio aí, véi Masterball na primeira Lucky Pixelmon, Luizão Tem duas só, véi Meu Deus, calma, beleza Mano, toma soda aí, véi Mano, valeu pra... Mano, é sério que a gente tirou uma Masterball? Meu Deus, meu Deus Cara, eu vou explicar pra vocês Masterball é a única... não, é uma das únicas, tem duas Pokébolas que captura só de jogar Pokébola Cara, mano, ou seja, se aparecer um lendário é só eu jogar ela, Luizão, entendeu? Cara, exatamente Mano, eu já vou abrir outra já, mano Mete o like aí, porque, mano Mano, eu tenho certeza que quanto mais like, mais sorte eu vou ter Então, mete o like aí, bora mil likes E, pô, High Horn, não, some daqui, Rai, mano Oi Fala, mano, que uma vez eu joguei uma Masterball no Ratatá, tá ligado? Porque eu não usava em nenhum lendário Ô, mano, boa, boa, tá bom Agora você vai abrir uma sua e duvido Tá bom, vou abrir uma minha então Uh, é Faster... o que que é? Fasterball? Deixa eu ver o que que é isso aqui Isso é... É Heavyball? Caramba, eu nunca tinha visto essa Vamos lá Miss Maggius Ui, mano, esse aí é bom, hein Gostei já Mano, quem permitiu, parceiro? Eu também quero, mano Lizão, serve, ó É God, ó, é God, fica vendo, ó Ó, fica vendo, é God, ó Meu Deus Ui, deu até medo, hein, mano Vou abrir mais, porque tem muita chance de vir mais coisa, né, Lizão? Ó, vem um... Mas ia dar a hora o Uper O Uper é muito bom não, mano Oô, Masterball! De novo? Yeah, uma só, mas veio uma Ah, já tá bom, mano, mas meu Deus do céu Meu Deus! Raikou! Raikou, já? Mano, Raikou, Raikou Galera, eu tô tão feliz trazendo esse vídeo Que eu tô gritando Perdão, mano, me desculpa mesmo Mas, velho Eu pedi até a voz aqui, mano Lizão, Electric Dogo Ai, capturei um dos três cachorros guardiões, velho Mano, nem começou o vídeo Eu já tô assim Tá chovendo lendário, Lizão Calma Nossa, esse daí é ruim Cara, eu tô no pique, viu? Eu tô no pique já Mano, e a Mega... Não, não, esse daí não é muito legal, né, Lizão? Deixa eu abrir, ó Ó, aqui pra você, ó, toma Nossa, um hype, né? Macabro, velho Nossa, o hype me dá muito medo, velho Vai, Lizão, sua vez, mano Minha vez? Então tá Oh! Cosmog! Cosmowen, Cosmowen Já é o Cosmowen, velho Mano, eu vou capturar, Lizão Muito obrigado pela... Pela sua gentileza, cara Você tá ligado que Cosmowen tem, né, cara? Ele evolui só pra quê? Mano, Lunala ou Sogalo E Lunala é de que tipo, Lizão? Mano, é tipo Dark? Cara, eu acho que é Calma, eu vou conferir aqui Confere aí, mano É porque o Hydreigon... O Hydreigon, não O Solgaleu é psíquico, né? É o que ele chama lá, ó É Ghost e psíquico Mas mesmo assim, eu posso utilizar ele pra atacar ginásio, né? Então, mano Já valeu muito a pena Não sei... Capturei! Ué, tão fácil assim, mano? Master Ball, né, cara? Eu tenho duas Entendeu? Aham, entendi Tinha duas Mas você tá empolgando... Calma aí Ele spawnou mais, ele spawnou mais Calma, cadê? Calma Apareceu aqui Um legendário spawnou perto de mim Ah, peraí Mano, será que spawnou aqui ou será que é bug? Calma, mano Será que não spawnou... Mano, que droga é essa? Mano, dá uma olhada em volta Dá uma olhada em volta Calma, eu fui olhar aqui embaixo, mano É sério que apareceu com o Lindário? Apareceu aí? É, apareceu um chat, tá ligado? Mas peraí Apareceu o bioma dele? Ou só próxima a você? Então tá aqui perto, então Então tá aqui perto Ou foi bug Ou foi bug Eu também acho, cara Ah, mano, que droga, velho Acho que foi bug Nossa, até fiquei triste aqui, galera Bom, vamos pro próximo aí Eu abro, eles não Calma, eles não Eu abro, mano Calma Desculpa Vamos lá, vamos lá Eu sei que você é emocionado Ele é kit aí Abre o próximo aí, vai Tá, vou abrir, hein Vai, vai que vai Vai que vai, mano Eu vou abrir, só por gentileza Não, você abre, vai Chicorita aí? Ah, já abriu Nossa, dois pokémon maravilhosos, hein Ai, que droga, cara Mano, chequei Chicorita Lizão, eu sei que veio Chicorita, mano Por que você tá repetindo isso? Vai Calma aí, vamos lá É nada, mano Bora, mais uma, Lizão Ah, Slow King Slow King, mano É bom, velho Cara, é bom mesmo Mano, calma lá Eu vou abrir essas que eu tenho aqui, galera E depois Eita, Shine Stone Não, é Down Stone Depois eu vejo o que eu faço, galera Lizão Não sei o que tá acontecendo Você tá lagando Mas você tá falando por cima de mim toda hora, velho Calma aí Vamos lá, vamos lá E agora um Sang Slash Lizão, não tem problema não Vou pegar aqui Vou craftar mais Lucky Pixelmon Que, mano Eu não sei você Crafta suas também aí, Lizão Porque hoje a gente vai abrir muito Eu quero pegar um time poderoso de lendário Inclusive Já vamos pegar ali o Cosmo E o resto, né, Lizão Já pra testar eles Já pra testar eles aqui Mano, eu peguei o Raikou, né, mano É um baita Pokémon elétrico, mano Ô, tem Só o Lucky Pixelmon acabou? Sim Eu vou só craftar mais Galera, inclusive Esse Hashram aqui Eu capturei no vídeo da galera Eu peguei com uma Great Ball Também vou pegar ele pra vocês verem aqui Eu usei uma Great Ball Pra pegar um Hashram, galera Quem quiser ver Vai procurar o vídeo do Bruninho Do Lizão Que nesses daí Eu capturei o Pokémons assim, ó E tá aqui, ó Great Ball mesmo Eu capturei ele Foi muito irado E aqui, ó Cosmo em level 45 Deve evoluir logo, logo E, mano, Raikou Level 70 Esse tá OP demais Bom, vamos craftar aqui, então Mano, vou fazer aqui Minha crafting table, ó, galera Porque só com crafting table Que a gente consegue fazer esse negócio A gente faz o Lucky Block Pegando ouro aqui, ó Aqui, mano Eu vou conseguir fazer alguns Aí o Lizão faz o resto Pra gente pegar mais pokémons Mano, fiz 16 Coloca aqui no meio Transforming Lucky Block Pique seu mão E peguei Pronto Peguei, peguei Mano, tá ligado Que, mano Ó, ó, ó Peguei Ó Cosmog Vou pegar Eu permito, Lizão Eu vou capturar pra você Eu capturo pra você, Lizão Eu capturo pra você Calma aí, mano Meu Deus do céu Eu capturo pra você, mano Eu vou capturar pra você Que, cara Que aí, Cosmog? Tá tirando? Eu não tô entendendo isso, velho Eu não tô entendendo isso Mano, que sorte do caramba, velho Que isso? E aí, Cosmog? Você vai querer ou não, parceiro? Aê, boa Caramba, Lizão Surpresa, hein, mano Mano, surpresa Você vai me dar ele? Eu dou pra você ele Eu não vou usar não, mano Quer dizer Eu poderia usar Mas, mano Como eu já tenho um Cosmog Que é a evolução dele Eu só quero capturar Porque eu sou o God E tem, né, cara E o God Vai descer na terra agora Eita Tá bom, mano Se não vai de Gretchen Vou de Ultra, então Se não vai de Gretchen Eu vou de Ultra, mano Hum Ele tá Meio chato Inclusive Eu tenho que avisar a galera aqui Por uma coisa Eu tava falando dos Pokémons e tal E, galera Eu percebi que, mano Vocês queriam muito Que eu ocupasse meus Pokémons Então, mano O meu Roundor já tá level 50 O meu Crocodile tá level 51 O meu Hydreigon tá level 68 Então, tipo assim Eu tô muito bem, cara Tô muito bem, mano Tá insano, mano Tá insano, mano Capturei pra você, Lizão Ih, não capturei, não Mano Hoje Hoje o Cosmog Deve ter alguma coisa Deve ser meio difícil de capturar, mano Cara Também acho, viu, velho Mas o Cosmog Foi tão fácil, tá ligado? É, o Cosmog Foi Master Ball, né, Lizão Sabe? Ah, foi Master Ball? Aham Joga, joga você, vai Tá, vou tentar Enquanto isso, Lizão Vai que eu pego mais Master Ball Vou continuar abrindo aqui, beleza? E vamos lá Mais uma e Não, bem livre Mano Eu vou Eu vou ali, mano Porque Eu quero mostrar pra galera O level dos meus pokémons Que eu já tinha Tipo, o Cacturne, tá ligado? O Cacturne, galera Tá muito forte E tipo, eu tô muito feliz com isso Mano, ó Vem cá O Ombreon tá 40 E aqui Inclusive, eu só vou deixar o Cosmog O Cosmog, não Quem que eu vou Ah, tá, tá, tá Certo Beleza, ó O Cacturne tá level 50, Lizão 50 já? Tá, mano Eu tô forte Que isso? Cara, eu tô forte, mano Eu não tô brincando Eu vou fazer uns testes com eles hoje Só pra, né Dar aquela descoberta Mas, bom Vou abrir mais uma aí Nó Luxray é bom pra mim, hein Mano, capturei Capturei Luxray tá saindo Ah, perdeu pro Tângela Eita, pega Mano, já capturei, velho Ah Dark Darkrai, maluco Ah Mano, pra quem não tá entendendo Essa felicidade É o melhor Pokémon Dark Que tem Meu Deus do céu, velho Cara, eu tô muito feliz Tô com sorte, velho Hoje a gente tá Tipo, daquele jeito Ele já botou meu umbro pra dormir já Eu vou dar um run aqui Meu Deus do céu, mano Mano, vem cá Darkrai Você não vai fugir de mim hoje não, parceiro Meu Deus do céu Tô, mano A sorte tá ao nosso lado, velho Cara, a felicidade, mano Olha isso, cara É um Darkrai, mano É o... Mano, você tem noção, Lizão Que esse... Tipo assim, a chance de ele vir É gigante... É pequeniníssima E ele é o melhor Pokémon Dark Que existe, mano Tá maluco, velho Na moral, mano Isso é muito doideira, velho Isso é muito doideira mesmo, velho Mano, eu tenho que trocar ele com a Great Ball Porque vai que eu dou aquelas cagadinhas, né, mano Mas ele não entra com o Great Ball, mano Ele não entra com o Great Ball Calma, vem cá Vem cá que eu vou na Ultra mesmo, então Senão eu vou enfraquecer ele Calma aí Cara, tem minha Master, Goten Você quer que eu te dê? Mano, calma aí Ó, eu vou tentar capturar ele com as Ultras Depois eu tento a Master Se você me empreste essa Master Eu consigo pra você Aquele negocinho do... Do... Do Groundon, tá ligado? Pra ele virar Groundon Primal Beleza A gente troca Não, mano Nós conseguimos Groundon E depois já era, tá ligado? Mano Ele tá querendo entrar, mano Tá sentindo? Ele tá querendo entrar pro time, hein, mano Ele tá querendo, hein Ele tá que... Ai, você tá querendo entrar, né Nossa, ele é muito vacilão Porque ele fica... Olha lá Ele vai mó rápido, mano Meu Deus Meu Deus Eu vou lutar contra ele, cara Mas aí que tá, Lizão Tô com um pouco de pé atrás Porque, mano Ele é você tempo Ele vai aguentar alguns ataques, né É, mano Com certeza, velho Earthquake Nossa, tirei muita vida dele Nossa, velho Earthquake de novo Ah, ele botou pra dormir já Caraca, ele botou o Crocodile pra dormir Ele é difícil, velho Ele botou o Crocodile pra dormir, mano Muito rápido, mano Acorda, Crocodile Pelo amor de Deus Boa, Crocodile Boa, moleque Boa, boa Vai, mano Mano, tenta... Você não tem nenhum Pokémon que vai ir pra dormir, não? Não, mas eu tenho o Dig pra cavar, mano Não vai adiantar muita coisa Mano Eu vou jogar a Great Ball agora, mano Porque... Eu tenho o Heavy Ball também Sei lá, será que é bom isso aí? Deve ser horrível Eu tenho crítico ainda pra cima Bom Eu vou tacar aqui o Hashram Beleza Vamos lá, Hashram Calma Só pra você tancar, Hashram Só pra você tancar Senão a gente mata, velho Mano O que que eu tenho aqui, velho? Tá difícil, hein, velho O que que eu tenho... Mano, ele é muito forte, velho Mano, eu tô achando que eu vou abrir, mano Eu vou abrir mais umas enquanto você tá aí Vai que, né? Vai que... Mano, não abre ainda não que vai vir muita coisa Zorua É bom pra mim, mano É bom pra mim, Zorua, velho Pega, 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 pega Porque ele é bom pra mim, mano A galera tava pedindo muito Que eu capturasse o Zorua, mano Meu Deus Meu Deus, cara Você podia só entrar, mano Pode só entrar e ficar de boa Já tá no PC, mano Não, eu acho que ele podia só entrar e ficar de boa O Darkrai, tá ligado? É, mano Entrar, ficar de boinha Mano, eu vou tacar aqui um... O meu... O meu... Capturne Porque vai que ele já dá uma... Um daninha aqui nele Ele já usou Repinosa, já Mano É difícil, hein, velho Pelo menos você... Mas pelo menos você conseguir capturar Você vai ter um grande Pokémon Porque olha só o trabalho que ele tá te dando Já na hora de capturar, velho Mano, eu vou tentar usar O ataque chamado Revenge, mano Pô, tem um Slowbro Um Mega Slowbro aqui, velho Meu Deus, eu vou tocar aqui o turno pra dormir já Meu Deus, mano Não bota os Pokémon pra dormir não, velho Nossa, mano Já... Cara, eu acho que eu vou ter que usar Master Ball nele Porque senão, mano Vai demorar muito Eu vou gastar o resto das minhas... Ultra, mano E vou... E vou tacar Master, mano Porque o bicho é muito up Eu vou ter que fazer essa troca com o Luizão, então Vamos lá O resto das Great Ball Mano, teria uma Ultra Ball aí ou não, né? Cara, eu tenho 12 aqui ainda, toma Cadê ele? Aí tá Caramba Mano, eu acho que com Ultra Ball é mais fácil de capturar ele, tá ligado? Provavelmente, né, cara? Mano, tem Pokémon que eu capturo com o Raid, tipo o Hash, não Mas, mano... Mas, mano... Tem Pokémon que tipo o Darkrai, galera Que ele não entra de forma nenhuma, velho Mano, será que ele vai trazer um Pokébola ou vacilão? Ou vacilão? Mano, desisto Eu vou de Master Ball, velho Eu vou de Master Ball, velho Mas, deixa Deixa pra lá Vem cá, ó Master Ball aqui, ó Bem-vindo ao time, Darkrai Seja muito bem-vindo Bora aqui, bora Ui, me engane, mano Caramba, mano Não, eu vejo Pokémon grande assim Eu já começo a pensar, tipo Meu Deus Líder, ó Ó, ó, mano Ó, ó Essa letra Pera aí, mano Deixa eu falar A tag que ganha o... O... O Darkrai é Nightmare Maker Que significa Criador de pesadelos, galera É, mano É Não sei, mano Líder, ó Eu tô vindo aqui buscar Mega Cry, mano Se me permite, por favor, mano Irmão Irmão Pode ver o time psíquico inteiro seu aqui, Líder Que você vai ver se você tanca o pai Mano, vem cá Vem cá pra eu ver, mano O que você vai... Ultra Beast? Véi Vou capturar com uma Great Ball Uma Ultra Ball Imagina ele capturando meu, mano Que susto, mano Achei que eu ia capturar, velho Calma aí Agora eu vou capturar, mano Não, isso aqui com o Great Ball não rola Tem que ser com a Ultra, né, mano É Ultra Ball é muito mais fácil, né Mas vamos... Eu sou bom em acertar, né, Lizão Você me respeita, cara Vai jogando aí no costeleto Aí Mano, eu vou usar o Darkrai agora, mano Dane-se, ó Vou testar aqui contra o Zig Zagum, mano Tá mentindo o saco Ó, Darkrai Mano, ele já vem com Hypnosis e Nightmare, Lizão Só isso Só isso, né, mano Nada demais Ó, botei pra dormir Boa, mano Meu Deus do céu, velho Ó, que filha da mãe Eu acabei de ver, eu acabei de ver Mano Mano, eu preciso de Ultra Ball, velho Eu não tenho nenhuma Calma, mano Calma, velho Meu Deus do céu, velho Vem cá, mano Rayquaza 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 Bugra da árvore, hein, ó, vacilão Meu Deus do céu, velho Meu Deus do céu Calma aí, calma aí Mano, eu não tenho Ultra Ball, mano Não tenho nem o que fazer Eu preciso voar, mano Eu preciso voar Você vai me dar Ultra Ball ou não vai, porcaria? Como é que eu vou voar? Eu só tenho três Eu só tenho três Mano, como é que eu vou correr atrás dele? Mano, cadê esse filho da mãe? Tô aqui embaixo de você, mano Ah, tô vendo ele Tô vendo ele aqui Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Vai, vai, vai lutando contra ele aí Tá Vou chamar ele pro Fight, tá ligado? Vai, vai Chama ele pro Fight aí Peguei aqui um Cabotops Já chamei, já chamei Vou ficar só enrolando ele Mano, vai dando dano Vai ser captura, mano É, velho Às vezes sim, mano Flareon Tá, beleza Ocean Watch Mano, consegui uma pulseira aqui Beleza, Flareon Vem pro X1, então Mano, os Pokémon Tô me enchendo o saco aqui, velho É, sério Na moral, mano É um bagulho muito insano Mano, esse vídeo aqui É o melhor vídeo de todos, cara Ah, Zelfie O quê? Ah, mano Veio mais um mítico, cara É que tipo A gente tá abrindo o bagulho Sem nenhuma sorte Tá ligado, velho É, mano Tipo, não era pra tá vindo Tanta coisa boa Mano, eu vou ver se eu Pego uma Compro umas ultra-ball ali, mano Calma aí Calma aí, mano Calma aí Vai, vai Mano Eu vou lá Eu vou lá comprar, mano Não sei quanto que eu vou conseguir Mas eu vou lá comprar Não ferrou, não, Goten Não ferrou, não, Goten Não ferrou, não, Goten Calma 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 Ele quebrou Ele quebrou Mano, eu peguei Três Great Ball pra mim, mano Eu vou atrás do Azelfie, velho Vai que vai Vai que vai, mano Meu Deus do céu Mano, a gente tá com uma sorte Eu acho que, mano Se a gente jogasse na Telecena agora A gente ganhava É, mano Cadê ele? Cadê ele? Ó O Azelfie tá onde, mano? Onde você foi parar, Azelfie? Meu Deus do céu Eu vou perder o bicho Mano, cadê o Azelfie, velho? E eu que não sei onde tá o Azelfie, Lizão Mano, sei lá, velho Deve tá aqui no meio Deve tá aqui no meio Calma aí que eu vou lá Deve tá por aí Acha o Azelfie, beleza Achei o Azelfie, Lizão Mano, o que o Vulab Quer batalhar comigo, velho? Ele tá do meu lado aqui, velho Vem cá, Azelfie, vem cá Vem cá que você vai ser o pai, mano Mano, pior que Nem a Great Ball Ele não aceitou nenhuma O Azelfie, mano Nossa, mas ele é difícil, hein, velho Caraca, mano De filhos da mãe, mano Vem, Azelfie A Pokébola A Pokébola, às vezes, vai, mano Você não sabe? Mano, o Azelfie, eu vou x1 mesmo, velho Eu vou x1, porque eu tô ligado Que ele tá meio vacilando Mano, é melhor a gente parar de abrir Senão, meu Deus, eu tenho Paralisei Quase na Pokébola Quase na Pokébola No meu coração O cara vai morrer, galera Meu Deus, eu vou mesmo, mano Meu Deus do céu Azelfie vacilão, mano Esse Pokémon Morreu tudo, velho Calma, eu vou ter Mano, o bicho tá vazando, eu tenho Calma Vem cá Vem cá, Raikosa Por favor, não vaza, Raikosa Não vai arrasar a Pokébola Ai, quase bateu o Azelfie, cara Meu Deus do céu Ele tá vazando Eu preciso recuperar os Pokémon Mano, vai lá Vai lá que você consegue, velho Mano, eu tô achando Que eu não vou pegar esse cara, velho Vai, vai Vai pegar Vai lá, vai lá Vou atrás dele, mano Mano Deixa eu falar aqui Com a Enfermeira Joy Meu Deus do céu O Azelfie tá tirando, mano O Azelfie tá me tirando, cara Recuperei, recuperi O Raikosa tá ali Calma, vamos lá Eu tô vendo ele voar, mano Tava, velho Agora não tô mais Não, eu tô vendo uma Eccas ali O Azelfie broke free Caramba, eu achei que eu tinha pegado ele, mano Mano, o Azelfie aceita a Pokébola, cara Não tem Não tem Não tem que ter medo, né, Goten Tem que aceitar, velho Mano, eu tô vendo que o Azelfie é um Pokémonzinho Meio humana, mano Meio chatinho, mano Não quer aceitar, não, velho Esse trio aí, mano Esse trio não, né, mano Esse lendário de Sinnoh Ele é do trio, mano O trio lendário de Sinnoh Não, ele não é o trio lendário de Sinnoh Mas ele tem um trio, né Um dos trios Ele é miste Ele é mítico É o trio mítico Mano, eu tô ficando muito bravo, mano Tá, tá, tá Vamos que vamos Caraca, deu três giradas E o bicho não aceitou, galera Mano, esses Pokémon estão Ficando cada vez mais Malas Mais malas, exatamente Meu Deus, cara O que a Heavy Ball faz, mano Que eu não sei Deixa eu ver Ah, não sei como Mano, a Heavy Ball Eu não sei o que ela faz, não Ela não fica uma segunda, ó Ela não fica A Heavy Ball não fica um segundo, Elisão Nossa, velho Tá difícil, velho Mano, deve ser horrível essa Heavy Ball Deve ser horrível Ela não faz nada Ó, nada, galera Nada Mano, qualquer coisa Eu vou continuar abrindo aqui Vou ver se eu consigo pegar mais Mais Poké Bola, mano Imagina ver uma Master Ball, tá ligado Quebrando É, aí é cagada demais Nossa, já era, já era O Azelf já era aqui na Poké Bolinha, galera Eu vou ter que buscar mais E depois correr atrás dele, mano Pronto, eu vou ter metido a run aqui Beleza, Azelf, onde você foi parar, cara? Aqui, beleza Ele tá na agulha, mano Ele tá na agulha Eu vou abrir aqui mais uma Vai que vem, né Tangela, beleza Calma Sai, Tangela, mano Eu juro por tudo Ninguém gosta E você ainda é feio Porque é um feio, mano Na Heavy Ball? Na Heavy Ball? Nossa, eu achei que se ia, velho Na Heavy Ball não vale Mano, eu peguei uma pedra mega Aqui do Gaira Peguei outra pedra mega aqui, mano Sai daqui, Gazifler Mano, calma aí Peguei outra pedra mega Luponite, Luponite Tá, eu tenho quatro Meu Deus, eu jurava que ia na Heavy Ball Eu jurava que ia na Heavy Ball, Goten Mano, veio o Weylord aqui, velho Calma, calma Beleza Mano, eu só quero... A Heavy Ball, Goten Capturei na Heavy Ball não tem... Meu cara captura na Heavy Ball, mano Mano, traz o Ultra Ball pra cá Traz o Ultra Ball pra cá Tenta comprar ali no bagulho Pega um Galade aqui Vou comprar pra você, mano Peguei Peguei o Master Ball Holy Moly Na última Na última, velho Boa, mano Mano, é muita sorte É muita sorte, mano Mano, no último minuto do segundo tempo, galera Meu Deus, mano Nossa, velho Mano, que episódio que eu tenho Não, o melhor episódio da série Com certeza Disparado, mano Disparado, o melhor episódio da série Mano, eu vou capturar ele na Ultra Eu não quero nem saber Eu ganhei um monte de Ultra Ball aqui, mano Ai, 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 velho Voltamos... Começamos bem, Goten Começamos muito bem, cara Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma que eu tô focado aqui, mano Calma que eu tô focado aqui Galera, capturei Capturei God Ten com a Ultra Ball Fiquei com duas Master Ball aqui, mano Foi, Poli Foi, Poli Mano, é Ultra Beast Ultra Beast Meu Deus do céu O que que veio? O que que veio aí? Ghost Lord Mano, obrigado, mano Mas o Ghost Lord já tá com o Pai Já vai o Goten com a Master Ballzinha dele Calma aí Meu Deus, calma Eu vou tentar com a Pokebola lendária, tá ligado? Vai que vai, né, mano Que dá run aqui, mano Dá run aqui Adeus Olha o Goten, olha o Goten, olha o Goten, olha Pananana 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 Cheguei, cheguei como aqui, ó Ô, amigão, amigão Você vai entrar É, eu vou Mano, é minha última Luke Block Mas como é que eu pra... Pera aí, mano Mantenha a calma, empolgado Meu Deus Mantenha a calma É que eu... Primeiro eu quero capturar ele Vamos na calma Depois você pega Você usa a sua última Mas, mano Ó aqui, Elisão, ó Ó Mano, não, não, não Vem, Gaslord Vem que vem com o pai, moleque Deixa eu ver Foi, foi, foi Lógico Master Ball, né, parça Tá, agora pode abrir a última? Elisão, abre a última, vai Só pra finalizar aqui Cadê você, mano? Charizard? Ô, bom demais, velho Calma aí Finalizar com chave de ouro, mano Calma aí que agora não vai nele mesmo, velho Não vai nele mesmo Meu Deus Mano Sensacional, velho Calma aí que eu quero, mano Eu vou dar um run aqui Porque, mano, o filho da mãe Tá me enchendo o saco Eu queria pegar esse Poipoli aqui Pra ele virar Naganadel, mano Só que, mano É, ele veio pra chamar Pra batalha, mano Calma aí, vem cá Meu amigo, velho Tá sensacional Que vídeo, mano Que vídeo, mano Sem palavras pra esse vídeo, galera E, mano Sensacional, velho Vem cá Ui, ai, ai, mano Mano, pior que na última Que bola que eu peguei Você tem um Master Ball ainda? Tenho uma Maravilha Porque você me deu a outra lá Não, beleza Calma aí, captura o Poipoli Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Mano Eu vou fazer o seguinte, galera Eu vou encerrar esse vídeo por aqui Já foi o melhor vídeo Já não tem mais o que fazer, né, mano Capturamos Pokémon a rodo aqui Capturei o Charizard? Não sei Acho que não Nossa, foi quase, mano Mas tenta capturar aí Vai que vai Mano, eu vou tentando capturar Mas é isso Vocês vão meter no like aí É nóis Muito obrigado por todo esse apoio E fui Tchau 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 Tchau